Olá, bem-vindo ao Saúde Você aqui no Papo em Dia e hoje, olha só, mulherada, eu converso com dois grandes especialistas aqui de São Paulo que vão dar informações importantes para vocês que têm dúvidas e eu sempre falo que informação tem que ser com responsabilidade. Eu converso com o Dr. Fulvio Basso Filho e Dr. Mário Martinez, ambos ginecologistas e obstétricas. Tudo bem, doutores? Tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Boa tarde, sejam muito bem-vindos à Saúde Você. Obrigado pelo convite. Quero agradecer a Clínica COSP, Clínica Obstétrica São Paulo, por aceitar o nosso convite e trazer aí os dois convidados para participar do nosso programa. Doutores, as mulheres me escrevem muito nas redes sociais, no Instagram, muitas mulheres perguntando sobre mioma e aí vem as tecnologias das cirurgias como videolaparoscopia. Então eu tenho várias perguntas para fazer, vamos começar por aquela que todo mundo quer entender. O que são os miomas uterinos, doutores? Ok, Duda. Na verdade, os miomas são tumores benignos do músculo uterino, músculo liso e eles dependem do hormônio feminino para crescer. Ele é comum na idade reprodutiva da mulher, entre os 15 e os 45 anos de idade, chegando até a 70% de mulheres neste período fértil podem apresentar miomas. Nossa, é um índice alto de mulheres então. Bastante alto, sim. É um tumor muito comum, mas é benigno, graças a Deus. A grande maioria é benigna. A boa notícia, né? Benigno, porque quando se fala em tumor, em cisto, essas coisas, dê um negocinho e a mulherada já fica desesperada, né? Até eu sempre falo, as mulheres têm que criar o hábito da prevenção, de ir ao ginecologista, fazer exames preventivos, são importantes. A gente vai falar de exames preventivos no outro programa, mas me perguntaram o seguinte, se mioma pode fazer por videolaparoscopia, que parece que é hoje a cirurgia mais comentada, né, doutor? Com certeza, a gente consegue fazer essa cirurgia da retirada do mioma pela videolaparoscopia, que é uma técnica onde a gente não usa mais o corte. São pequenos furos que a gente faz na barriga da paciente e a gente consegue ter acesso ao mioma. E a recuperação é bem mais tranquila então? Com certeza, a recuperação, a paciente acaba tendo alta já no dia seguinte e ela consegue o retorno às suas atividades em 7 a 14 dias. Bom, falando em laparoscopia e laparotomia, qual que é a diferença então nesse caso? Que a laparotomia a gente ainda utiliza o corte para ter acesso ao órgão interno. E na laparoscopia a gente já não usa mais o corte, são pequenos pertuitos. Então, por exemplo, a gente estava falando de mioma, o doutor falou do tamanho do mioma. Tem cirurgias de mioma que podem ser feitas por vídeo e tem cirurgias que devem ser feitas por corte? Sim, então na verdade depende do número de miomas que a pessoa tem. Tem pacientes que podem chegar a apresentar 30 miomas dentro do outro. Nossa! Alguns dentro da cavidade, chamados submucosos, outros no meio do músculo, chamados intramurais, outros para fora do outro, chamados subserosos. E eles causam uma série de transtornos na mulher, desde sangramentos uterinos, até causas de infertilidade, a mulher tem dificuldade em engravidar devido aos miomas. Então, é um problema sério da saúde pública. Com certeza. Agora, uma preocupação muito grande da mulher é a questão da fertilidade. O mioma, ele pode atrapalhar, por estar em diferentes lugares, na verdade, ele pode atrapalhar a fertilidade, uma gravidez? Sim, principalmente o mioma submucoso, aquele que está dentro da luz do outro, ele acaba competindo com o espaço para o bebê. Então, temos uma dificuldade, podendo causar infertilidade. Temos também alguns miomas que estão dentro da musculatura, que distorcem a cavidade uterina, fazendo com que a mulher tenha dificuldade em engravidar. Agora, como que é feito, por exemplo, a gente está falando tanto de miomas, de locais, de tamanhos, e ainda tem uma curiosidade de entender como é feita a videolaparoscopia, doutor. A gente sabe que uma tem corte, a outra não, mas como que é feita essa cirurgia? A laparoscopia, a paciente fica sob anestesia geral, e a gente consegue fazendo um pequeno corte na região umbilical, e mais dois cortes na região inguinal, às vezes um terceiro corte em cima, na supra-cúbica, a gente diz, e a gente tem acesso, através de pinças especiais, aos órgãos internos da mulher. E vai fazendo por vídeo mesmo? Vai fazendo todo o movimento? A partir do momento que a gente consegue o acesso ao interior da cavidade abdominal, a gente já não olha mais, a gente faz a cirurgia olhando a televisão. Olha que interessante. Lembrando que é importante procurar especialistas que façam esse tipo de cirurgia por videolaparoscopia. Não é porque é médico ginecologista que ele opera por videolaparoscopia. Também tem isso, né, doutor? Com certeza, a videolaparoscopia é uma especialidade dentro da ginecologia. Então, alguns colegas são habilitados a esse tipo de técnica. É importante falar que é uma técnica minimamente invasiva. Sim. Então, por ela ter um corte minúsculo, às vezes de um centímetro, a cicatrização, a recuperação para a mulher é muito melhor. Ai, mas conforto, né? Porque a gente já sofre. Exato. Vamos combinar que tudo a mulher é que tem. Na entrevista ao médico, aqui a incidência é maior é na mulher. Eu falo com outra incidência é maior é na mulher. Eu falo, já não basta, né? Agora, cisto. A pessoa pode, por exemplo, retirar cisto para o videolaparoscopia? Com certeza. No passado, todas as pacientes com cisto eram um controle um pouco mais difícil. Os cistos no ovário, tá? Para quem está em casa acompanhando, a gente está falando com o ginecologista. O advento do ultrassom, a gente consegue ter um controle melhor e o acesso a esse cisto pela via da laparoscopia é um acesso tranquilo. E, novamente, você não tem o corte na barriga, só pelos pequenos furos você consegue resolver esse problema. Agora, eu tenho uma pergunta que é curioso. A gente ouve se falar muito na laqueadura. As mulheres procuram fazer laqueadura por videolaparoscopia, por exemplo? Porque eu acho que agora ninguém mais quer cortar, né, doutor? Isso também é uma outra técnica para quando a paciente tem o interesse em não ter mais filhos, não tem mais o desejo de uma nova gestação e impossibilidade de usar hormônio ou não quer mais usar hormônio, não quer usar o DIU, a laqueadura, a gente consegue abordar as trompas uterinas e fazer a ligadura delas. Então, a laqueadura é um excelente caminho. Olha só que interessante. Então, nós mulheres aí com mais opções na medicina, mais tecnologia. Então, é importante procurar um especialista. Por isso que eu falo, gente, não vá em rede social, não vá em site de pesquisa. Tenha referências. Se você quer saber informações de saúde, consulta presencial, é ali no consultório, é diagnóstico, tem que fazer exame. Então, a gente está falando de uma série de informações que são importantes para que você possa fazer, inclusive, prevenção, tá? Porque a mulherada, olha, não está cuidando muito de prevenção, viu? É verdade. Eu tenho conversado com as mulheres e eu tenho visto que não está tendo acompanhamento. Agora, me falaram que mioma, ele cresce, mas as pessoas querem saber o que faz crescer o mioma, do... Então, na verdade, o mioma não se sabe o porquê ele aparece. Ainda é um enigma o porquê que ele aparece, que é um tumor benigno. Mas ele depende exclusivamente do hormônio feminino para crescer. Então, ele é estrógeno dependente. Tanto é que um dos tratamentos de mioma é medicamentoso, tentando bloquear o ciclo da mulher, tentando diminuir o mioma. Temos outras possibilidades, além da videolaparoscopia, que o doutor Fulvio citou. Temos também a embolização de miomas, que é você tentar tirar a circulação que nutre o mioma. Com isso, ele diminuiria de tamanho e, consequentemente, facilitaria a cirurgia do mioma. Então, o mioma, ele realmente, por ser hormônio dependente, é que ele é mais comum na idade reprodutiva da mulher. Nossa, quanta informação. Agora, o senhor falou diversas vezes, mas vou fazer a pergunta, porque é importante ressaltar para quem está em casa, que a gente fala em tumor, fala em cisto, fica com medo. Mioma pode virar câncer? Então, 1% dos casos, volto a frisar, é bem baixa a estatística, menos de 1%, podemos ter uma transformação em sarcoma do outro, que aí sim é um tumor maligno. Mas não chega a 1%, 99% dos miomas são tumores benignos. Bom, então, mais uma vez eu reforço aí a importância de fazer exames. Agora, falando em exame, para que serve o exame de videolaparoscopia? Que nome comprido, né? Mas é um nome fácil. É, a laparoscopia pode ser vista como uma cirurgia, quando você já sabe a patologia e vai direto para resolver o problema. E ela também pode ser encarada como um exame diagnóstico. Então, pacientes que têm alguma dificuldade para engravidar, qualquer outra patologia de dor, uma dor importante, que a gente chama de algeia pélvica. Então, aí a laparoscopia pode ser vista como um exame, onde você vai utilizá-la para a realização do diagnóstico dessas causas. E dá para retirar o útero para a laparoscopia? Também dá para retirar o útero para a laparoscopia. Nossa, que interessante. Bom, sempre que eu opero miomas, tenho que retirar o útero. Pergunta de telespectadores. Na verdade, não. Então, existe uma cirurgia que é uma derivação, a esterectomia é retirada do outro. Sim. Existe uma cirurgia que você retira somente os miomas, chamada miomectomia, onde você faz pequenos cortezinhos no útero e retira os miomas e fecha o útero. Isso pode ser feito dependendo da quantidade e localização dos miomas por videolaparoscopia ou por laparotomia, como você mesmo citou, que é um cortinho, um pequeno cortinho, um ponto de plástica no abdômen. E você retira os miomas e preserva o útero para aquelas que têm desejo de ter uma futura gestação. Ah, eu ia perguntar isso. Então, dá para preservar. Dá para preservar, com certeza. Tá certo. Bom, fiquem aqui comigo. Eu tenho um recadinho rapidinho e já volto a falar com vocês. Vocês querem uma grande oportunidade de negócio? Dá uma olhada nesse recado. A Get Money Corretora, com mais de 30 anos atuando no mercado financeiro, tem as melhores soluções em câmbio e faz o melhor por você e sua família. São oito lojas nos principais estados do Brasil. Localizadas em shoppings, proporcionam segurança, comodidade e o melhor atendimento. E tem mais. A Get Money faz suas entregas onde seu cliente estiver. Pensou em viajar? Na Get Money você encontra as principais moedas ou cartão pré-pago com as melhores taxas do mercado. Envios e recebimentos internacionais e com uma equipe especializada, tudo isso acontece de uma forma prática e rápida. Com ampla atuação no comércio exterior, recebemos suas exportações ou pagamos suas importações. E como a super novidade, você é profissional de saúde? Quer melhorar a tecnologia da sua clínica ou consultório? Na Get Money você pode facilitar tudo isso. Seus pagamentos podem ser feitos por nossa equipe de comércio exterior. Em parceria com a agência Saúde e você, garantimos taxas muito mais atrativas. Então, está esperando o que? Precisou? Pensou em câmbio? Acesse o nosso site ou ligue para 3018-1880 e venha para a Get Money. É isso aí. Quem não gosta de viajar e de fazer uma ótima oportunidade de negócio? Então, olha só. Ligando agora, 3018-1880, você ganha o IOF. Quer oportunidade melhor que essa? Liga lá na Get Money. Doutores, vamos lá. A gente estava falando sobre preservar a mulher que quer, né? Que pensa em ter filhos. Acontece casos? Aí é uma dúvida realmente que eu tenho e acredito que quem está em casa acompanhando de não conseguir preservar. É muito difícil, mas não é impossível, né? Às vezes acontece que a extensão e o número de miomas e o tamanho dos miomas podem, às vezes, comprometer o útero de tal maneira que a gente é obrigado a retirar o órgão. Mas, graças a Deus, isso é muito raro. Na grande maioria das vezes, a gente consegue reconstruir o útero, preservá-lo e a mulher consegue, sim, ter filhos após a cirurgia. Isso é importante. E para encerrar, eu tenho uma dúvida, doutor, com relação à videolaparoscopia. A gente falou da laparotomia e da laparoscopia. Tem que ter, então, uma indicação, né? Isso é importante ressaltar. Aí, o paciente vai no consultório, faz exames e aí é o médico que determina. Porque, às vezes, o paciente, ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E não é possível em muitos casos. Então, tem que ter essa indicação para alguns procedimentos? Sim, com certeza. Na laparoscopia, temos alguns, com algumas contraindicações, mas hoje, vista como uma via de acesso do futuro, no sentido de a gente conseguir trazer de volta as suas atividades. Então, são pouquíssimos os casos onde não conseguimos. Então, um útero muito grande, um número de miomas muito grande, uma imagem sugestiva de algo não tão bom. Então, são as coisas que a gente começa a repensar de talvez não indicar a laparoscopia. Tá certo. Doutores, muito obrigada pela participação de vocês. Sejam sempre bem-vindos ao Saúde Você. Se você quiser conhecer o doutor Fulvio, quiser bater um papo com ele, com o doutor Mário, tirar as dúvidas de vocês, acesse o nosso portal programasaudivocê.com.br. Clica lá. Você vai direto para o contato com os médicos e tire todas as suas dúvidas com especialistas. Mas não se esqueça, agende sua consulta com especialista para que você possa fazer exames preventivos, porque as pessoas normalmente ficam muito ligadas àquelas épocas que falam assim, câncer de mama, em câncer disso ou daquilo. Mas não é só nesses meses que faz menção às doenças que a gente deve se cuidar. Prevenção deve ser feita durante todos os dias do ano. Então, que tal começar a sua agora? E a gente continua com o Papo em Dia.